O Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, acolhe a exposição de arte bruta, é o resultado de uma parceria de dois colecionadores privados, com o Museu e o Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira. São 150 obras classificadas como arte bruta, uma criação livre de estilos artísticos oficiais. O objetivo é chamar a atenção para a arte e a saúde mental. É uma exposição de arte bruta, mas não é uma exposição de arte bruta. É uma exposição de autorretrato e autorrepresentação em arte bruta. Portreto del Ánimo, o retrato da alma, pela mão de autores que a cultura artística acabou por integrar na arte bruta. Uma arte produzida por criadores livres da influência de estilos oficiais ou das imposições do mercado de arte. Foi assim que Jean Dubuffet introduziu a expressão na história da arte em 1945. Para o pintor francês, eram criadores que estavam fora do meio artístico, em hospitais psiquiátricos ou de alguma forma isolados, e que alcançavam por isso a forma mais pura de arte. Quando ela usa pessoas sem cabelos ou com metade dos cabelos, é que são incompletas, ainda são seres. Não se sabe muito bem a profissão, mas são seres. Antónia Gaeta é curadora de arte contemporânea. Guia à visita comentada, curadoria de arte bruta, embora não goste muito da expressão. A evolução também da psiquiatria e da medicina evoluiu muito, como também evoluíram os discursos sobre a história da arte. E nós ficamos ancorados ainda a utilizar este termo que, de alguma maneira, a meu ver, hoje em dia é desadequado, porque os artistas, a maioria deles, não está mais institucionalizado, por isso é completamente funcional e cria, muitas vezes, no seu próprio ateliê, com consciência de estar a fazer obras de arte, de estar a criar obras de arte. Por isso já foi o tempo de arte bruta. Quer que as visitas à exposição sejam livres de preconceitos ou estigmas, e por isso deixa um conselho de como entrar neste espaço do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Maravilhando-se todo o tempo e prestando atenção também aos sentimentos que cada uma das obras congrega ou pode fazer nascer. Esta é a maravilha. Pronto, eu acho que é o sentimento mais bonito que temos. Eu sempre olho para os trabalhos e tento descobrir o que estava por trás, a sua motivação. E não se tinha problemas de saúde, se não tinha, a forma de querer manifestar-se. E o querer manifestar-se muitas vezes tem a ver com a nossa compreensão do que está à nossa volta. Estou surpreendido com a liberdade que a pessoa que está em carrego de nos falar sobre arte bruta não está, para tentar perceber as obras. Não é uma visão condicionada. De todo, de todo. Eu acho que é dar-nos um bocadinho o caminho e a gente olhar e ver os morangos, tudo o que está à volta. Mas o caminho tem que ser dado para alguém. Eu já estive cá antes para tentar tirar as minhas ideias pessoais sobre a visita. Eu gosto sempre de voltar quase ao local do crime, como eu costumo dizer, para saber o que é que os outros têm a dizer e se a minha ideia sobre a exposição tem alguma comparação possível com aquilo que artistas e curadores podem falar acerca da exposição. É uma novidade para mim, arte bruta. Por isso, alguma curiosidade da minha parte de tentar perceber o que é arte bruta. Por isso estou cá e estou a gostar imenso. Isso porque há ideias muito fixas nos tempos também que são ancoradas ou ancladas a este tipo de obras e a esta coleção que ditam também uma maneira de nos olharmos para as obras com algum interesse mais lógico. A exposição integra peças de uma das mais importantes coleções privadas de arte bruta do mundo e um conjunto de objetos do museu. Portretto de Ilánimo resulta de uma parceria dos colecionadores Richard Terregué e António Son Silvestre do Museu Nacional Soares dos Reis e do Centro de Arte Oliva de São João da Madeira. Entendemos que o museu deve ser um espaço de discussão, um espaço polifónico onde possam entrar várias tendências, várias perspetivas e todas as pessoas. E quando pensamos em todas as pessoas, pensamos em todas as pessoas artistas e em todas as pessoas públicas. E esta exposição dá-nos aqui a entrada a um conjunto de artistas que, por razões naturais, não entrariam, porque não fariam parte de uma estratégia de coleção do museu, mas que se inserem plenamente dentro das estratégias de discussão que o museu quer abrir. Os museus também têm de ser um bocadinho disruptivos na sua discussão e trazerem assuntos que são menos confortáveis, muitas vezes até às nossas próprias equipas, porque isto não é um desafio só para quem vem, é também um desafio para quem faz, porque isto implicou novos estudos, novas abordagens, novas formas de olhar para os objetos. E, por isso, o tema da arte bruta e saúde mental não se encerra nas obras expostas numa sala. Vai mais além em visitas, debates, atividades paralelas que são o foco do programa Arte e Saúde em 2023. São 150 obras de 99 artistas nacionais e estrangeiros para ver até 31 de dezembro, de terça a domingo.